Rapunzel Era uma vez, em uma terra muito distante, um casal muito feliz. Um dia, a esposa chegou com uma maravilhosa notícia, que ela estava grávida. O marido ficou tão feliz com a notícia, que disse que iria fazer qualquer coisa que fosse necessário para fazê-la feliz. Então, um dia, ela disse ao marido que estava com desejo de comer um alface bem crocante. Se eu não comer agora aquele delicioso alface do jardim da nossa vizinha, eu não vou conseguir dormir de jeito nenhum. Então, o marido foi até o jardim da vizinha para fazer o desejo de sua esposa. Mas o pobre homem não sabia que a sua vizinha era uma bruxa muito perigosa, que se chamava Camila. Ninguém sabia, mas a bruxa tinha 150 anos de idade. Para parecer mais jovem, Camila só tocava em objetos de ouro. Então, sua casa era toda coberta de ouro. Ela cobria os pratos, colheres, garfos, garrafas, lâmpadas e até a cadeira onde ela sentava. Tudo era coberto de ouro. E naquela tarde, alguém bateu na sua porta. Era o vizinho, que veio pedir para pegar um pouco de alface para sua esposa grávida. E Camila, então, disse que podia pegar o quanto quisesse do seu jardim. Mas com uma condição. Se sua criança tiver cabelos dourados, será minha. O homem não sabia o que fazer e, na sua ignorância, aceitou o acordo. E rezava para não ter uma filha com cabelos dourados. Mas, alguns dias depois, sua esposa deu à luz a uma linda menina. Com cabelos amarelos, cor de ouro. Eles a chamaram de Rapunzel. Camila, de alguma forma, sabia que a criança iria nascer com os cabelos dourados. Então, foi até a casa dos pais e pegou a menina para ela. A bruxa cuidava muito bem de Rapunzel. Ela escovava os cabelos da menina diariamente. Cabelos que cresciam dia após dia. Camila não queria cortar os cabelos de Rapunzel. Porque ela os usava em seu caldeirão mágico para transformá-los em ouro. Caldeirão mágico dourado, transforme esses cabelos loiros em fios de ouro para que eu viva para sempre. Nas profundezas da floresta, Camila, com sua magia negra, construiu uma torre bem alta para que Rapunzel ficasse presa e, assim, protegesse os cabelos. Rapunzel, a torre não tinha escadas. Tinha somente um quarto pequeno com uma janela pequenina. Rapunzel cresceu nesse quarto sozinha por 18 anos. Só via a bruxa quando esta a ia visitar. Rapunzel, 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 jogue os seus cabelos dourados. Rapunzel, então, jogava seu longo cabelo trançado pela janela. E, assim, Camila conseguia escalar a longa torre. Mamãe, por que essa torre não tem escadas? Por que eu não posso pisar na grama para brincar com as flores e com os animais? Minha querida filha de cabelos dourados, essa é a única forma que eu tenho de te proteger dos males do mundo que podem te aflingir. Há muitos animais perigosos lá fora e todos os tipos de criaturas malvadas. Se algo acontecer com você, eu não sobreviveria. Um dia, o príncipe Roberto, que havia nascido no mesmo dia que Rapunzel, decidiu fazer um passeio pela floresta com o seu cavalo. E começou a ouvir a linda voz de Rapunzel, que cantava em sua janela. Essa voz, de quem é? Ela é muito linda. E decidiu seguir o som da voz que o levou até a torre, onde Rapunzel morava. E quando ele a viu cantando na janela da torre, imediatamente se apaixonou por ela. E tentou achar uma porta para entrar na torre, mas não encontrou. E naquele momento, Camila também estava chegando na torre. Mas o príncipe decidiu se esconder atrás dos arbustos, porque sabia que ela era uma bruxa muito malvada. Rapunzel jogou seu longo cabelo para que Camila subisse na torre. No dia seguinte, o príncipe voltou à torre. E quando ele chegou, decidiu tentar imitar a voz da bruxa. Rapunzel, Rapunzel, jogue seus cabelos dourados. Rapunzel achou a voz um pouco esquisita, mas jogou mesmo assim as suas tranças pela janela. E o príncipe se apressou e começou a escalar seus cabelos para encontrar, enfim, a dona da linda voz. Ah, isso não foi fácil. Rapunzel congelou de medo quando viu o príncipe. Ah, ah, quem... Quem é você? Como chegou até aqui? Sou o príncipe Roberto. Achei que você tivesse em apuros nessa torre sem escadas. Ah, não. Eu... Eu sou o Rapunzel. Você é um estranho. E minha mãe disse que existem criaturas muito perigosas. Não se preocupe. Eu não sou uma pessoa ou criatura perigosa. Eu só ouvi a sua linda voz e fiquei preocupado, porque eu vi a bruxa por aqui. Na verdade, eu vim aqui para te salvar. As palavras do príncipe tranquilizaram o coração de Rapunzel e ela parou de ter medo dele. Senhorita Rapunzel, gostaria de descer da torre comigo para sentir as flores, dar uma volta na floresta e conhecer lindos animais? Há anos que Rapunzel sonhava em sair da torre e conhecer o mundo lá fora. Então, sem demora, aceitou o pedido do príncipe. Eu tenho uma ideia para tirar nós dois daqui de cima da torre. No dia seguinte, como de costume, a bruxa Camila chegava para visitar Rapunzel. Mas dessa vez, quando foi chamá-la, percebeu que as tranças douradas já estavam para fora da torre. Hum... Acho que ela já me viu chegando e já resolveu jogar as suas tranças. Camila, então, começou a escalar a torre pelos cabelos dourados de Rapunzel. E então, começou a ouvir sons de cavalo. Achou que pudesse ser alguém que estava cavalgando pela floresta. Então, não se incomodou. E continuou a subir para se encontrar com a garota. Quando ela chegou no quarto de Rapunzel, ficou chocada com o que viu. A menina não estava mais lá e havia cortado o seu cabelo e deixado suas tranças amarradas. Meu ouro! Meu ouro se foi! Rapunzel havia cortado o seu cabelo e amarrado a um pedaço de ferro preso à parede. E dessa forma, ela e o príncipe conseguiram descer da torre. Camila, sozinha na torre, tocou desesperadamente nos cabelos dourados da menina que havia fugido. Não! Não, 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 não! Não funciona mais porque o cabelo foi cortado. Os cabelos devem ter raízes para virar ouro. Enquanto isso, o príncipe Roberto e Rapunzel chegavam no castelo. O príncipe Roberto fez questão de contar tudo o que havia acontecido para os seus pais, o rei e a rainha. O rei, então, disse que já havia ouvido falar em Rapunzel através de um fazendeiro e sua esposa. Então, sem demora, o príncipe Roberto levou Rapunzel para sua antiga casa onde nasceu. Assim que os pais de Rapunzel abriram a porta e viram sua filha depois de tantos anos, Ficaram emocionados. Minha filha! Minha filha querida! Você nos encontrou! Aquela bruxa malvada roubou você da gente! Finalmente, após muitos anos, você voltou para sua casa. Somos a sua verdadeira família. Rapunzel ficou muito feliz em encontrar sua verdadeira família. E o que você acha que aconteceu com a bruxa Camila, que ficou na torre e perdeu toda a sua fonte de ouro? Eu vou te encontrar, Rapunzel. Um dia, seus cabelos dourados serão novamente meus. Rapunzel, a amiga dos cabelos longos. Era uma vez, em uma terra muito distante e aquecida pelo sol, existia uma princesa que se chamava Rapunzel. Ela vivia junto com seu amado marido, Príncipe Roberto, em um magnífico castelo no campo. Um dia, Rapunzel estava balançando em uma árvore do jardim do castelo e ouviu uma voz que nunca havia ouvido antes. Vai mais devagar! Eu estou caindo! Hã? Quem está falando isso? Eu não consigo segurar mais! Eu estou caindo! Será que eu estou imaginando isso? Que voz é essa na minha cabeça? Sou eu! Eu! A voz que Rapunzel estava ouvindo era do seu prendedor de cabelos. Era você que estava falando comigo? Ah, é claro que era eu! Ou você achou que estava ficando louca? A pequena presilha de cabelo começou a andar e Rapunzel, que nunca tinha visto algo do tipo antes acontecer, decidiu a seguir. Então, você tem um nome? Claro que tenho! Meu nome é Clapse! Você sempre foi capaz de andar e falar, Clapse? Só com você que eu não conseguia falar. Sério? A pequena Clapse parou e começou a contar tudo o que aconteceu a Rapunzel. Eu era uma linda menina assim como você. Mas meus cabelos não eram dourados nem longos como os seus. Mas, é bom, independente disso, um dia eu fui colher algumas amoras silvestres que cresciam na Floresta Negra. Você foi sozinha na Floresta Negra? É, você tem certeza que vai interromper um monólogo de uma presilha de cabelo? Uhum. É, então eu encontrei uma árvore de amora gigante. Comecei a colher algumas amoras pra mim. Naquele momento, eu vi uma luz brilhante e estranha na Floresta. Eu estava curiosa e cheguei perto pra ver o que estava lá. E na minha frente, então, lá estava uma senhora muito velha com uma criança. E a criança era você, Rapunzel! A senhora estava lavando os longos cabelos da criança em um rio que corria bem no meio da floresta. E quando ela mergulhava os cabelos da menina na água do rio, os cabelos viravam bolas de ouro. Ela, então, pegou uma bola de ouro e começou a pronunciar umas palavras. Então, uma bola de ouro, de repente, virou um leque. E a senhora começou a abanar o leque em direção ao seu rosto, que cada vez ficava mais jovem. Eu não conseguia acreditar. Então, eu decidi chegar perto. E, de repente, ela virou em minha direção. O que você está fazendo aqui? O que você viu? Diga-me agora. Hum, aquele cabelo se transformou em ouro? Eu disse. Então, a velha senhora, que parecia jovem, me transformou em uma presilha de cabelo. O que você fez comigo? Ah, não! Não! De agora em diante, você será a presilha que irá proteger os lindos cabelos de Rapunzel. Eu não acredito. Você... Hum, isso aconteceu por minha culpa. Temos que quebrar esse feitiço. Não! Foi tudo culpa da bruxa malvada Camila. Ela poderá me transformar em humana novamente. Rapunzel e Clapse decidiram, então, ir até a torre onde a bruxa Camila morava. E depois de algum tempo de caminhada na densa floresta, chegaram até o rio. Para atravessar o rio, Rapunzel construiu um pequeno bote com os seus longos cabelos. Elas pularam no bote e foram boiando até o outro lado do rio. Depois de correrem por entre as enormes árvores, elas finalmente avistaram a torre. Esta é a torre que eu morei até meus 18 anos. Mas, como você irá subir até lá, Rapunzel? Hum, deixa eu pensar. Vamos observá-la de uma distância mais segura. Rapunzel colocou Clapse bem na ponta do seu cabelo e colocou duas folhas bem grandes em cada lado, como se fosse um paraquedas feito de cabelo. Então, ela jogou seu cabelo para o céu, que foi voando junto com Clapse para o alto da torre. Pra cima! Vá ver o que a bruxa está fazendo! Clapse voou para o céu, rumo à janela da torre. E lá de cima, conseguia ver o que se passava. A primeira coisa que ela viu foi uma vassoura que varria o chão da torre sozinha. E depois de algum tempo, ouviu a bruxa conversando com a sua vassoura. Ah, vassoura! Vassoura! Minha linda vassourinha que eu amo tanto! Me diga, quando eu terei o cabelo de Rapunzel de volta? Eu simplesmente não consigo viver sem o meu ouro! Não fique triste, Camila. Se você olhar agora pela janela, verá o seu amado cabelo dourado. Clapse voltou rapidamente para o chão. Ache que sua cabeça não está muito boa, vassourinha! Estou falando a verdade! Se não acredita, dê uma olhada com seus próprios olhos. Clapse, então, muito nervosa, contou para Rapunzel que a vassourinha havia visto. Camila, então, foi até a janela, mas ainda não conseguia acreditar no que a vassoura tinha dito. Foi quando ela olhou para baixo e viu Rapunzel e Clapse fugindo. Pare! Não vão embora! Eu mudei! Eu não sou mais maldosa como eu costumava ser antes. Rapunzel parou por um segundo. Clapse, você ouviu isso? Ela mudou! Talvez ela possa nos ajudar. Mas como? Então, Rapunzel e a presilha Clapse decidiram voltar para a torre. Camila foi até o chão com a ajuda da sua querida vassourinha. E assim que ela avistou Rapunzel e os seus cabelos longos e dourados, seus olhos começaram a brilhar. Ela queria tocar no cabelo de Rapunzel e então começou a chegar cada vez mais perto. Não chegue perto, Camila. Eu sinto a sua falta, Rapunzel. Me deixe tocar nos seus cabelos somente um pouquinho. Então vamos fazer um acordo, Camila. Eu te darei um pouco do meu cabelo e você então desfaz o feitiço da Clapse. Ah, sim! Hum, claro, feito! Feito! Rapunzel! Me dê os seus cabelos. Rapunzel puxou alguns fios de cabelo e entregou-os à bruxa Camila. Camila pegou os cabelos da mão de Rapunzel e... Finalmente eu tenho cabelos de Rapunzel que me farão rejuvenescer. Vamos, agora é a minha vez. Quero voltar a ser humana. Camila, sentada em sua vassoura, já tinha ido embora e gritou pra elas. Você deve fazer o dragão que mora atrás das sete montanhas sorrir. Somente dessa forma irá se transformar em humana novamente. Um dragão que mora nas sete montanhas? Se Camila está falando a verdade, nós vamos encontrar esse dragão com certeza, Clapse. Vamos agora mesmo! Camila, realmente existe um dragão que mora naquelas montanhas? Rapunzel prendeu o Clapse nos seus cabelos e partiram rumo às sete montanhas em uma grande aventura. Rapunzel e o Bebê Dragão Era uma vez, na terceira caverna localizada na região das sete montanhas, um ovo que era muito bem protegido pelos irmãos Esquilo. E esse ovo era um ovo de dragão que estava prestes a nascer. Não muito distante dali, havia um campo lindo e perfumado de flores, um verde brilhante das colinas e a beleza da princesa Rapunzel. Ela e sua amiga Clapse estavam na floresta mágica à procura do dragão que a bruxa Camila havia dito. Segundo ela, se Clapse conseguisse fazer o dragão sorrir, ela se tornaria novamente humana. Rapunzel, estou exausta. Será que eu posso ficar em seus cabelos? Rapunzel pegou Clapse, colocou em seu cabelo e seguiu em frente. Enquanto ela caminhava, sem ela saber, uma coruja a seguia. Para uma coruja como eu, é muito fácil se camuflar na floresta. E após um tempo de caminhada, ela avistou uma colmeia. E apesar das abelhas que voavam ao redor dela, parecia estar vazia. Hum, será que a abelha rainha deixou a colmeia Clapse? Eu acho que não, Rapunzel. Dê uma olhada lá. Rapunzel ficou assustada com o que viu. Era uma abelha rainha gigante, três vezes maior do que ela. Hum, minha querida rainha, nós estamos tentando achar o caminho para as sete montanhas. Sim, é verdade. Mas estamos indo na direção certa ou estamos indo na direção errada? Eu acho que estamos certas, Rapunzel. Vamos sair daqui. Obrigada, abelha rainha. Te desejo muito mel na próxima estação. Rapunzel e Clapse foram embora o mais rápido possível dali. E chegaram em uma clareira que haviam flores gigantes de Snapdragon. Rapunzel, aquelas flores são flores Snapdragon? Não são? Sim, elas são. Snapdragons que podem abrir suas bocas se nos comer? Clapse, shh! Se fizermos silêncio, elas não irão nos fazer nenhum mal. As flores de Snapdragons pareciam estar adormecidas naquele momento. Então, Rapunzel e Clapse começaram a silenciosamente passar entre elas. Foi quando... Rapunzel tentou conter o espirro de Clapse, cobrindo sua boca com seus cabelos. Mas não adiantou. Ah, não! Isso não pode estar acontecendo! Com o espirro de Clapse, uma das flores Snapdragons acordou e esticou seu pescoço e cabeça para bem perto da princesa. Elas não sabiam o que fazer. Então a flor abriu sua enorme boca e estava prestes a engolir Rapunzel. Mas ela foi esperta e segurou com seus cabelos uma pedra muito pesada que rapidamente jogou para dentro da boca da flor. Depois que a Snapdragons engoliu a enorme pedra, Rapunzel saiu correndo pelas outras Snapdragons, que começaram a acordar e querer engoli-la. Clapse e Rapunzel estavam muito cansadas, mas pelo menos escaparam das Snapdragons. Foi quando avistaram uma montanha gigante perto delas. E nessa montanha enorme haviam exatamente sete cavernas. Acho que acabamos de avistar a montanha que a Bruxa Camila havia nos dito. Estamos próximas! Rapunzel então avistou uma grande rocha na montanha e jogou seu longo e dourado cabelo para cima. O cabelo se amarrou bem forte no topo da rocha. Dessa forma, Clapse e Rapunzel conseguiram escalar através dele até o cume da montanha. Quando elas chegaram na terceira caverna, encontraram com três pequeninos esquilos. Ai, como eles são lindos! Olá, pequeninos esquilos! Eu sou a Rapunzel. Por acaso vocês viram algum dragão por aqui? Rapunzel, você não pode falar com eles assim. Irão ficar com medo. Vou melhorar. Olá, lindos esquilos! Por acaso vocês viram algum dragãozinho super fofo por aí? Os esquilos balançaram a cabeça e disseram que sim. E então, entraram na caverna. Clapse foi a primeira a querer entrar na caverna, mas acabou tropeçando em uma pedra e foi arremessada pra frente, até que se deparou com algo... Verde! Era nada mais, nada menos do que um bebê dragão. Ahm... Oi? Clapse estava com medo e não sabia o que fazer. E acabou pulando sem querer na cauda do dragão. E o dragão reclamou. Nós o encontramos! Finalmente encontramos o dragão que a Camila havia nos dito! Oba! Enquanto o Rapunzel estava feliz da vida, Clapse decidiu sair de cima da cauda do dragão. O dragão olhou pra baixo, pra ver de perto quem havia pisado na sua cauda. Eu não acho que ele gosta muito de mim. Eu acho que ele gosta sim, Clapse. Ele só não sabe ainda como expressar seus sentimentos. Não é, dragãozinho? Hum... Vou lhe dar um nome. Drado! É um lindo nome! Melhor vocês virarem amigos, Clapse. Se lembre que temos que fazê-lo rir de você. Mas o bebê dragão não gostava de Clapse, porque ela tinha pisado em sua cauda. Então, ela começou a fazer bagunça no cabelo de Rapunzel pra tentar ser engraçada. Mas, isso não fez Drado rir de jeito nenhum. Depois, Clapse fez um origami de dragão com uma pequena folha. Ela se esforçou, mas no final o origami parecia ser mais um camelo do que um dragão. E Drado não esboçava nenhum sinal de riso. Hum... Talvez ele esteja com fome e por isso não tenha vontade de rir. Hum... O que você acha que os dragões gostam de comer? Pitaia? Ahá! Certo! Então nós vamos encontrar algumas pitaias pra você, Drado. E depois vamos para o meu castelo. O bebê dragão Drado começou a gostar de Rapunzel e foi com ela para o castelo. Mas não muito distante dali, a coruja os observava. Era a coruja amiga da bruxa Xena. A coruja havia sido mandada pelo clã das bruxas mais poderosas para observá-los. Camila, Xena, ela e Vega. A coruja contou tudo a elas. Eu consegui aquele dragão que você disse que não existia e elas o encontraram. Mas isso é impossível! Eu havia mentido sobre o dragão. Como pode acontecer isso? Então Rapunzel tem um dragão agora? Eu sei, é inacreditável. Teremos que nos unir mais do que nunca para elaborar um plano para matar finalmente Rapunzel. Rapunzel, a reunião das princesas. Era uma vez, em uma época de outono, cinco bruxas que se reuniram em um grupo muito poderoso e maligno. Elas eram Camila, Xena, Hela e Vega. E por acaso virei decoração? Não se esqueça de mim. E claro, uma coruja. Elas tinham como maior objetivo destruir todas as princesas bondosas da Terra e governar o mundo com muita maldade. Em um dia lindo de outono, Rapunzel estava no Jardim do Castelo pintando um lindo quadro com desenho de melancia. Hum! Essas melancias estão tão bonitas, você não acha, Clapse? Aposto que devem ser deliciosas também. Então Clapse foi para o jardim para experimentar um pedaço de melancia. Quando, de repente, o bebê dragão Drado apareceu. Ele a assustou com o seu olhar maligno de dragão. E assustada, Clapse se jogou rapidamente dentro da melancia para se esconder. Clapse! Rapunzel achou engraçada a confusão, mas Drado não conseguia esboçar nenhum sorriso para Clapse. Nossa! Olha que melancia gigante! O que está acontecendo aí dentro, será? E então a melancia começou a crescer, a crescer, até ficar gigante, do tamanho de uma casa. Rapunzel, Clapse e Drado não conseguiam acreditar no que viam. Você... Você... Você viu o que aconteceu? Vamos entrar! Quando Rapunzel e Clapse entraram, Elas viram uma pequena sala, decorada com sementes de melancia nas paredes. E também um livro brilhante e dourado. O livro das... Princesas? Existiam outras princesas antes de você, Rapunzel? Eu acho que sim! Vamos abrir e ver o que ele tem escrito. Quem for ler este livro deve ter muito cuidado. Saberá a morada de qualquer princesa do reinado, para poder pedir ajuda quando precisar. Nossa! Outras princesas? Somente quando as quatro princesas se unirem, o poder do bem poderá se manifestar de forma poderosa. O poder necessário para ganhar uma guerra que se iniciará entre princesas e bruxas, bem e mal. Ao terminar de ler este livro, você terá que correr contra o tempo para encontrar todos os seus aliados. Encontre primeiro a princesa Cinderela e se lembre que unidas são mais fortes. Então Rapunzel decidiu pedir para Drado tentar encontrar a princesa Cinderela. O bebê dragão aceitou o pedido e voou o mais rápido que pôde. Depois de algum tempo, Drado conseguiu encontrar os dois ratinhos, Shedder e Mussarela. Ele contou tudo sobre a mensagem de Rapunzel e de que todas as quatro princesas deveriam se unir. Mussarela e Shedder correram para contar tudo para a Cinderela, que saiu correndo para encontrar as outras princesas. Enquanto ela passava pela Floresta Mágica, ela encontrou Cenourinha, que estava acolhendo amoras. Cenourinha, avise Branca de Neve que precisamos nos encontrar. Então ela foi rapidamente avisar a Branca de Neve. E quando Branca de Neve saiu correndo para o encontro das princesas, encontrou Ringo, sua amiga gaivota. Ei, Ringo! Ringo! Você precisa contar para a sereia Ária que todas as princesas se encontrarão no farol. Então a gaivota foi voando até o castelo da praia para avisar a Ária. Mas a princesa não estava em seu castelo. Ringo então foi até o pier e começou a assoviar. Dolph, que ouviu a gaivota chamar, apareceu por entre as ondas. E então, Ringo pediu a ele para que encontrasse a princesa Ária e avisasse sobre o encontro das princesas. E rapidamente, Dolph pulou na água e entrou no reino subaquático. Ao encontrar Ária, ele contou tudo a ela. E tão logo a princesa compreendeu tudo o que estava acontecendo, saiu nadando rapidamente para ir até o farol para se encontrar com as outras princesas. Sua cauda rapidamente virou pernas humanas e logo chegou no ponto de encontro que haviam combinado. Oi! Eu sou a sereia Ária e vocês devem ser as outras princesas. Ária, bem-vinda! Eu sou o Rapunzel. E eu sou a Branca de Neve. E eu sou a Cinderela. Finalmente estamos todas juntas. Então as princesas conversaram por toda a madrugada até o sol nascer. E quando o novo dia nasceu, elas decidiram ir juntas até a floresta para descobrirem seus superpoderes. Temos que mostrar para as bruxas o quão poderoso é o nosso poder do bem. Tem razão! Vamos nos preparar! Então, Cinderela contou às princesas sobre a sua habilidade de conversar com animais. Ahá! Então você vai conseguir falar com o meu dragão, Drado? Que demais! Você tem um dragão? Nossa, quero conhecê-lo! E logo o Drado apareceu. Olá, Drado! Você fala a minha língua? Sim! Prazer te conhecer! Ela realmente fala com os animais! Então, qual é o seu superpoder, Ária? Eu tenho o poder de movimentar o que eu quiser! A sereia fechou seus olhos e colocou suas mãos juntas. Ela fez todas as princesas flutuarem no ar. As princesas ficaram impressionadas com a habilidade diária. E então, a sereia as colocou de volta ao chão. Mas Cinderela se desequilibrou e sem querer machucou seu tornozelo. Ah! Meu tornozelo! Eu o machuquei! Branca de Neve então tocou o tornozelo de Cinderela com as suas duas mãos e curou o machucado de Cinderela. Isso é incrível, Branca de Neve! O meu tornozelo está curado e consigo até ficar de pé. E esse é o meu superpoder! Consigo curar qualquer machucado! E finalmente, Rapunzel disse algumas palavras mágicas para os seus cabelos que flutuaram no céu. Seus cabelos brilhantes e dourados se dividiram em quatro partes. E cada uma se aproximou de cada princesa fazendo chover ouro em pó. E então, o cabelo se uniu novamente e se formou em uma ponte por onde as princesas poderiam atravessar. O meu superpoder são os meus cabelos dourados. Branca de Neve, a Sereia Ária, Cinderela e Rapunzel viram que se unissem todos os seus poderes derrotariam finalmente as bruxas. Então, a disputa se dividiu. De um lado estavam as quatro princesas do bem e do outro, as quatro bruxas do mal. Ei, esqueceu de mim novamente? Com a coruja do mal. Mas lembre-se, coruja, o bem sempre ganha. Rapunzel e as princesas... Isso é ridículo. Eu desisto. Na batalha contra as bruxas. Era uma vez, em uma terra muito distante, uma noite onde os balões iluminavam o céu. Rapunzel, Cinderela, Sereia Ária e Branca de Neve estavam todas reunidas no farol. E cada princesa havia feito um pedido para que o mundo fosse um lugar melhor. E mais um dia se aproxima e o sol nasce no oceano. A pequenina amiga de Rapunzel foi a primeira a acordar e decidiu ir até a floresta mágica para pegar cerejas para o café da manhã. As cerejas eram tão vermelhas e brilhantes que Clapse não resistiu e comeu quase toda a cesta. Hum, 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 que delícia! Então, Clapse notou um filhote de veado que passava por entre as árvores e que tinha um pé machucado. Olá, meu amigo da floresta! O que aconteceu com você? Venha comigo! Conheça alguém que poderá te ajudar! Clapse, então, começou a caminhar quando algo de estranho aconteceu com o filhote. Seus olhos, que eram castanhos, ficaram da cor vermelha. Mas Clapse, que não havia percebido, continuou a sua caminhada e o levou até a Branca de Neve, que tinha um poder único de curar animais. Quando Branca de Neve se aproximou para curar o machucado do filhote, o filhote se transformou na malvada bruxa Grim Hilde. Branca de Neve ficou muito assustada com o que havia acontecido. Grim Hilde! Como conseguiu me encontrar? Grim Hilde, então, levantou os seus braços e, de repente, o chão de Branca de Neve começou a se abrir e a princesa caiu abruptamente no buraco. Socorro! Você envelhecerá e ficará feia. Ninguém nesse mundo pode ser mais linda do que eu. Branca de Neve, então, caiu direto em uma cela. Agora, ela estava aprisionada por Grim Hilde. Mas acima do solo, as princesas notaram o desaparecimento de Branca de Neve e saíram em busca dela. Branca de Neve! 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 Mas Cinderela estava caminhando exatamente no mesmo lugar onde estava a Branca de Neve. Foi quando, depois de alguns passos... Branca de Neve! Branca de Neve! Ela caiu na prisão junto com a Branca de Neve. Então, uma concha foi trazida pelas ondas para a sereia área. Hã? O quê? Elas estão debaixo da terra? A princesa Aria, então, devolveu a concha ao mar e saiu correndo rumo à floresta mágica. Rapunzel e Clapse chegaram no mesmo lugar de onde as outras princesas haviam caído. Branca de Neve! Aonde está você? Aonde foi parar? Rapunzel! Olhe! A última vez que eu a vi, ela estava aqui! Foi quando o chão se abriu novamente. E quando Rapunzel estava prestes a cair, Aria, que estava correndo atrás dela, percebeu o que estava acontecendo e usou o seu poder mágico para tirar Rapunzel do perigo. Rapunzel foi pega por uma bolha de ar que a levou de volta ao chão. Quando Aria chegou perto de Rapunzel, o buraco no chão ainda estava aberto e através dele dava para se ouvir vozes. Socorro! Precisamos de ajuda! Estamos presas! Após ouvir as princesas pedirem ajuda, Rapunzel jogou a sua longa trança por entre o buraco. E através dela, a sereia Aria desceu. Estamos chegando! Não se preocupem! Aria! Cuidado! Quando Aria se virou, lá estava Vega e Grimhild. Vega! O que você está fazendo aqui? Pelo jeito, você se esqueceu que eu tenho superpoderes. Quando Aria a menos esperava, Vega começou a jogar tinta preta dos seus tentáculos de polvo. E Aria imediatamente criou um escudo em volta dela para se proteger do ataque. Naquele momento, no subsolo, Drado, o bebê dragão de Rapunzel, aproveitava para comer o quanto podia de pitaias. Ele comeu tanto que se transformou em um dragão enorme. Rapunzel, então, percebeu que além de grande, Drado tinha se tornado muito poderoso. Drado, ajude-nos! Drado bateu seus pés no chão com tanta força que... O que está acontecendo? Está tudo desmoronando! Ah! Vamos ficar presas aqui! Percebendo que essa era a sua chance, Aria usou de toda a sua força e conseguiu abrir as barras da cela. E finalmente, conseguiu tirar Cinderela e Branca de Neve da prisão. Mas, apesar de terem saído do subsolo, as princesas não estavam a salvo ainda. Elas precisavam conseguir sair da floresta. Além disso, Xena e Camila estavam bem na frente delas. Vassourinha, Vassourinha, Varra, 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 transforma essas pedras em um monstro poderoso para aniquilar as princesas. A vassoura mágica de Camila juntou todas as pedras que estavam próximas. E o poder mágico de Xenia as uniu, dando vida a um monstro de pedra gigante, disposto a derrotar as princesas. Rapunzel, então, jogou o seu cabelo como uma corda e ele amarrou as pernas do monstro de pedra. Mas, mesmo o monstro caindo no chão, ele era capaz de juntar todos os seus pedaços e, então, conseguiu se levantar. Não consigo pará-lo! Mas a princesa Arya, então, decidiu usar seus poderes mágicos para mandar um monstro em outra direção. Mas não foi o suficiente para pará-lo. Ele é muito pesado! Não consigo detê-lo! A próxima a atentar foi Cinderela, que usou seu poder para chamar todos os animais da floresta para ajudar. Amigos da floresta, me ajudem! O monstro de pedra estava prestes a conseguir machucá-las. Quando, lá no céu, surge o grande dragão Drado que foi voando em direção ao monstro e lançou enormes chamas contra ele. O monstro de pedra desequilibrou desequilibrou e caiu no chão. Mas não se machucou. E então, para revidar, Drado lançou chamas em direção ao monstro, que se defendeu jogando um pedaço de seu braço de pedra no dragão. Mas a princesa Arya controlou o pedaço de pedra que foi em direção ao chão. Não é justo! Drado então levantou o voo e com suas patas pegou o monstro. Ah, eu tenho medo de altura! E finalmente o jogou de um precipício muito alto que destruiu o monstro, o quebrando em pedacinhos. Drado, agora um dragão gigante, conseguia ser visto por todos da floresta. As bruxas ficaram apavoradas com o poder das princesas junto com o poder do dragão e imediatamente começaram a correr de medo. Vocês não conseguem nos deter suas bruxas! Nós temos os animais, um dragão e superpoderes! E muito amor no coração para curar os machucados! E então, todas as princesas montaram nas costas do dragão e voaram de volta para o farol. O bem mais uma vez combateu o mal. Mas o mais importante sempre é ensinar o bem a todos. Rapunzel, o desaparecimento das cores. Era uma vez uma moça incrivelmente linda que se chamava Rapunzel. Os cabelos dessa linda moça eram tão longos que quando ela dormia eles chegavam a encostar na porta. Todas as manhãs, depois que acordava, sentava-se em frente ao espelho para conversar com a sua melhor amiga Clapse, a presilha de seus cabelos. Bom dia, Clapse! Você dormiu bem? Na verdade, eu queria dormir mais um pouco. Você gostaria de ir até o jardim comigo para colher algumas frutas? O sol está lindo e, além disso, ninguém melhor do que você para pegá-las. Vamos? Você consegue! É claro que você consegue, Rapunzel! É só usar os seus cabelos. Hum! Tá bom. Rapunzel, então, decidiu ir sozinha para o jardim e deixou Clapse no quarto para dormir mais um pouco. Tinha uma cerejeira tão bonita no jardim que, quando Rapunzel a viu, ficou até avermelhada. Então, ela usou os seus cabelos para conseguir subir na árvore e decidiu sentar em um galho para comer as lindas e deliciosas cerejas. E Drado, seu amigo dragão, naquele exato momento voava no céu. Drado! Ei! Estou aqui! Drado! aqui embaixo! Drado! Então, Drado veio até Rapunzel. Quando ele pousou, Rapunzel percebeu que ele estava muito triste. O que aconteceu, Drado? Por que está tão triste? Drado, com sua boca, deu uma flor a Rapunzel. A maioria das flores são sempre coloridas, mas essa, especificamente, era da cor cinza clara. Nossa! Hum, mas que estranho! Essa flor normalmente é bem colorida. Por que será que ela está assim? Será que ela está doente? Drado, com sua cabeça, apontou para o gramado atrás de Rapunzel. E quando ela olhou, percebeu que a cor verde estava desaparecendo. O que está acontecendo? Será que o solo está envenenado? Foi quando algumas cerejas caíram no chão e, imediatamente, suas cores começaram a sumir e a se tornarem cinzas. Não! Se não conseguirmos descobrir o que está acontecendo, a natureza perderá toda a sua beleza. Rapunzel, então, decidiu que iria desvendar esse mistério e salvar a floresta. Mas, nas profundezas da floresta, a bruxa Camila, que vivia no topo da alta torre, estava preparando um terrível e poderoso feitiço. Vassourinha, vassourinha, minha querida. Você percebeu o quanto Rapunzel está chateada? Até a vassoura mágica de Camila tinha medo do que ela poderia fazer. Madame Camila, você está jogando um feitiço muitíssimo poderoso. Você não acha perigoso que sem querer ele atinja os seus lindos cabelos vermelhos? Não se preocupe, vassoura, nada acontecerá com a gente. Agora, vamos colocar essas bolas de ouro dentro do caldeirão fervente. Depois que Camila colocou as bolas de ouro no caldeirão, a vassourinha deu uma olhada pela janela e ela enxergou a floresta que estava perdendo toda a sua cor e se transformando em cinza. Folhas, árvores, até alguns insetos. Camila, então, foi até a janela para olhar o resultado do seu feitiço. em breve, vassourinha, Rapunzel virá até mim e quando ela vier, com esse meu elixir especial em minhas mãos, irei aprisioná-la novamente nesta torre. Enquanto a bruxa Camila esperava Rapunzel, a princesa estava a caminho da torre com a sua amiga Clapse. Você viu isso, Clapse? A floresta está perdendo toda a sua cor. Até o sol está deixando de ser amarelo. Tenho quase certeza que isso deve ser obra da bruxa Camila. É verdade, é tão triste de ver a floresta desse jeito. Você não tem medo que a bruxa Camila possa nos machucar quando a encontrarmos? Não, nós conseguiremos nos proteger. Além disso, não temos outra escolha se queremos salvar a floresta desse feitiço. Sim, você tem razão, Rapunzel. depois de caminhar bastante pelo caminho da floresta, Rapunzel e Clapse chegaram na torre onde a bruxa Camila morava. Camila! Camila! Lá de dentro, Camila ouviu a voz de Rapunzel e se preparava para recebê-la. Você viu, vassourinha? Rapunzel caiu na minha armadilha. rapunzel Vá buscá-la lá embaixo e traga-a para mim. A vassourinha então voou pela janela e foi buscar Rapunzel. Eu vim te buscar para te levar até a madame Camila. Rapunzel pegou carona com a vassoura e as duas voaram até o topo da torre. Bem-vinda minha querida Rapunzel. Aqui devo a honra de sua visita. Camila, todas as cores da natureza estão desaparecendo uma a uma. Se você está por trás disso, quero que pare. Parar? Você está vendo esse caldeirão fervente, Rapunzel? Ele continuará fervendo até que a última cor existente da natureza desapareça. Rapunzel caminhou até o caldeirão da bruxa. Ah, não! 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 Por que você está fazendo isso, Camila? Camila então chegou bem perto de Rapunzel lentamente e jogou uma poção mágica em seu cabelo. Não! Pare! Imediatamente o cabelo de Rapunzel que era loiro começou a perder a cor. O que está acontecendo? Ah! Meu cabelo! Meu cabelo! Eu não acredito! A poção mágica da bruxa funcionou e agora os cabelos de Rapunzel pertenciam a Camila. De agora em diante seus cabelos loiros e longos serão meus para sempre Rapunzel não não é possível que isso esteja acontecendo não não e então Rapunzel acordou felizmente ela nunca tinha saído de lá da cama não meu cabelo Rapunzel o que está acontecendo bom dia hora de acordar e tudo que havia acontecido era apenas um sonho rapunzel saiu de sua cama e olhou pela janela tudo ainda estava colorido como sempre foi e o sol brilhava reluzente e amarelo como sempre eu tive um péssimo pesadelo Clapse sonhei que todas as cores da natureza estavam desaparecendo uma uma flores gramas árvores e depois a bruxa camila estava roubando meu cabelo para ela você acredita nisso felizmente nenhum desses acontecimentos foi real depois do tenebroso pesadelo rapunzel foi até a janela para admirar a beleza e a paz da natureza ela molhou os pincéis com as cores que mais gostava e começou a desenhar uma linda paisagem mas ela não sabia que enquanto isso a bruxa camila estava com um terrível plano sim agora rapunzel eu consigo controlar os seus sonhos em breve os seus cabelos dourados serão meus rapunzel rapunzel salva dunga era uma vez em uma terra muito distante uma linda moça que se chamava rapunzel um dia esta linda moça foi dar uma volta na floresta com sua amiga Clapse sabe Clapse às vezes eu tenho vontade de dar nome para todas as flores por exemplo essa aqui se chama algodão doce e essa aqui se chama lua cheia vermelha enquanto Clapse e Rapunzel se divertiam na floresta em algum lugar muito distante dali o anão dunga amigo de branca de neve estava perdido na floresta socorro socorro tem alguém me ouvindo olha Rapunzel como é que a gente vai nomear essa quieta quieta Clapse você ouviu isso hum ouvi o que socorro socorro tem alguém me ouvindo alguém precisa de ajuda Clapse Rapunzel colocou Clapse em seus cabelos e saiu correndo o anão dunga havia caído na areia movediça e estava quase afundando quando ele começou a chorar de desespero Rapunzel chegou estou afundando aqui está ele segure firme vamos te salvar Rapunzel segurou seus cabelos e os jogou para o anão dunga você consegue segurá-lo vamos segure firme tá bom eu já peguei me puxe graças a rapunzel o anão estava salvo da areia movediça mas dessa vez ele ficou preso na árvore ah não tenho medo de altura ou me ajude estou preso no galho você não existe dunga eu não fiz nada eu juro que não fiz nada eu sei que não mas você é bastante atrapalhado vamos segure novamente o anão então segurou forte no cabelo de rapunzel e começou a descer da árvore bom obrigado você me salvou duas vezes essa floresta é cheia de surpresas você tem que tomar mais cuidado dunga ficou admirado quando viu uma presilha de cabelo que falava meu deus do céu é uma presilha de cabelo que fala seu nome é clapse a bruxa malvada a transformou numa presilha de cabelo ela tem uma história muito triste e a propósito eu sou rapunzel prazer em te conhecer e eu sou anão dunga um dos sete anões amigos da branca de neve lógico que era você anão dunga você conhece a branca de neve sim claro que eu a conheço hoje é o aniversário dela terá uma festa de comemoração no castelo você está convidada nossa é uma ótima ideia você não acha clapse eu nunca digo não a um bolo de aniversário então vamos que já está na hora sigam me pela floresta clapse rapunzel seguia um anão dunga mas dunga de repente parou rapunzel acho que estamos no caminho errado vamos agora para esse lado não ah sim talvez por aqui mas acho que não está certo por aquele lado não por aquele outro não não esse é melhor e quanto mais o anão tentava encontrar o caminho mais ele ficava confuso com tantas opções mas dunga com tanta demora será que a gente vai conseguir chegar a tempo no aniversário de branca de neve e enquanto eles decidiam sobre o caminho correto mal sabiam que de longe alguém os observava minha rainha cheguei para trazer boas notícias para você o que foi dessa vez tankov minha rainha venha que ver uma coisa com seus próprios olhos quando green hilde olhou para baixo ela avistou o rapunzel e o anão dunga eu não acredito vamos dankov vamos pegar aquele anão dessa forma branca de neve terá que vir atrás de nós green hilde então criou uma bola de gelatina entre as suas mãos e a jogou ladeira abaixo conforme ia descendo a bola de gelatina se tornava cada vez maior uau olha minha rainha como a bola de gelatina está ficando gigante enquanto o anão dunga clapse e rapunzel decidiam para que lado ir da floresta a bola de gelatina de repente atingiu o anão dunga e o aprisionou dentro dela ei de onde isso veio tem cheiro de gelatina de uva nossa o que é isso o que está acontecendo eu não fiz nada eu me ajudem enquanto rapunzel tentava entender o que acontecia o anão dunga começou a flutuar em direção ao céu o que anão conforme o anão for chegando perto do sol a gelatina irá se derreter e ele se tornará um pedaço de bolo não Dankov a gelatina irá se desfazer e enquanto Green Hilde contava sobre seu plano dunga continuava a subir ao céu rapunzel então imediatamente começou a usar os seus cabelos para tentar salvar o anão ela tentou uma duas mas não conseguiu salvá-lo rapunzel o drado vamos chamá-lo ele poderá nos levar até lá em cima é uma ótima ideia clapse rapunzel jogou seu cabelo para o alto e o balançava de um lado para outro drado que naquele momento estava comendo pitaias avistou o cabelo de rapunzel que pedia ajuda percebendo o pedido urgente saiu voando o mais rápido que pôde drado precisamos voar rumo ao sol o anão dunga está em perigo rapunzel sentou nas costas de drado e juntos voaram para o céu quanto mais próximos chegavam do sol mais quente o ar ia ficando apesar da dificuldade de estar perto do sol drado não desistiu em nenhum momento dunga estava tão alto mas tão alto que lá de cima a grande floresta parecia minúscula ei ajude eu não quero me tornar um prisioneiro de greenhilde socorro assim que a bola de gelatina se derreteu por completo o anão dunga começou a cair em queda livre estou caindo estou caindo me ajudem por favor e quando estava quase chegando ao chão drado voou rapidamente e conseguiu pegar o anão essa foi por pouco essa foi a terceira vez salvamos a sua vida três vezes já é verdade mas de onde veio esse dragão hein ele é meu grande amigo o dragão drado e graças ao dragão drado rapunzel clapse e o anão dunga finalmente encontraram o castelo de branca de neve ei olhem ali está o castelo o anão desceu e foi rapidamente ao encontro de branca de neve minha princesa eu cheguei onde você estava te procuramos por toda parte estávamos preocupados eu me perdi na floresta green hilde me aprisionou numa bola de gelatina green hilde rapunzel e seus amigos me salvaram rapunzel clapse dragão gigante aqui está o presente de aniversário para você branca de neve ficou tão feliz ao ver rapunzel e agradeceu muito por ter salvado o anão dunga nossa mas que ótima surpresa prazer em te rever feliz aniversário branca de neve obrigada venham vamos entrar no castelo e nos divertir um pouco e essas duas lindas princesas dançaram a noite toda no baile e se divertiram como não faziam há tempos por outro lado green head dankov ainda esperavam a bola de gelatina derreter para ver o dunga cair minha rainha será que a bola de gelatina ainda não derreteu já era para essa bola ter derretido vá verificar veja se aquele anão tolo ainda está dentro da bola de gelatina pode deixar minha rainha estou indo agora mesmo rapunzel em o aniversário de branca de neve era uma vez em uma terra muito muito distante uma bruxa chamada camila e essa bruxa podia tocar somente em objetos feitos de ouro até a sua assistente vassourinha tinha um cabo que era feito de ouro ah vassourinha minha querida vassoura o que faremos para termos mais ouro precisamos do cabelo de rapunzel vossa majestade tem algum plano camila pegou a sua bola de ouro e começou a vigiar rapunzel ela então viu que a princesa estava na floresta com um anão na verdade eu tenho um belo plano sim vassourinha e se ele der certo eu não vou capturar somente rapunzel mas todos que estiverem com ela camila então foi até o seu caldeirão e começou a fazer um dos feitiços mais poderosos do seu livro de feitiços ela colocou duas pedras um pouco de palha uma poção roxa e duas bolas de ouro e deixou tudo ferver em seu caldeirão de ferro camila então deixou os ingredientes fervendo e se misturando até que uma pequena torre apareceu da fumaça branca está feito mas essa é a nossa torre majestade sim exatamente essa é a torre que aprisionamos rapunzel por anos mas dessa vez ela ficará nessa torre pequenininha e minúscula ok mas como o rapunzel caberá aí dentro vossa majestade não se preocupe com isso vassourinha nós só precisamos fazer com que rapunzel toque nela com sua pequenina torre mágica camila pegou sua vassoura voadora e partiu em busca de rapunzel pela floresta naquele momento rapunzel e seus amigos drado clapse e dunga estavam indo para o castelo de branca de neve obrigado novamente por me salvar da areia movediça daquela árvore e também da bruxa maldosa você precisa ter mais cuidado ao andar pela floresta eu achei que você conhecesse o caminho para o castelo de branca de neve dunga a gente quase perdeu aquela festa de aniversário eu ia ficar muito triste se não tivesse comido aquele bolo não se preocupem eu me lembro do resto do caminho mas que tal pararmos para achar um presente de aniversário para ela eu já havia pensado nisso e fiz um colar de flores branca de neve adora colares sabia mas então onde está o colar ah droga deixei cair no pântano mas você pode ser o meu presente além disso você tem um lindo dragão que te acompanha é perfeito você é muito espertinho dunga já que branca de neve adora colares eu vou fazer um colar de flores rapunzel então fez um colar lindo para a branca de neve e clapse fez uma caixa feita de folhas e rapunzel colocou o colar dentro da caixa mas enquanto isso a bruxa camila estava escondida os observando você viu vassourinha ela tem uma caixa nas mãos agora só precisamos colocar a torre mágica lá dentro camila então disparou um raio de luz mágico pela sua vassoura que foi direto na caixa do presente de aniversário a caixa então misteriosamente se abriu e então através do raio amarelo camila pegou sua torre mágica e a colocou dentro da caixa de presente e com um passe de mágica rapidamente fechou a caixa para que rapunzel e dunga não notassem está feito vassourinha fácil como roubar doce de criança vamos embora daqui e camila rapidamente saiu de lá com todos os preparativos prontos para sua festa de aniversário branca de neve foi até o jardim do castelo e lá já encontrou com vários convidados chegando para a festa podem ir direto para o hall do castelo que a festa logo irá começar enquanto isso os sete anões amigos de branca de neve pareciam estar com pressa mas o que está acontecendo minha princesa a gente não te contou mas o dunga está sumido desde manhã eu acho que ele deve ter se perdido de novo alguma coisa ruim pode ter acontecido e logo depois disso o anão dunga apareceu no jardim minha princesa dunga onde você estava o anão dunga então contou tudo que havia acontecido na floresta e depois convidou rapunzel e os amigos para virem para o jardim branca de neve ficou muito feliz ao ver rapunzel que surpresa boa te ver é um prazer te rever branca de neve feliz aniversário rapunzel então entregou o presente para a branca de neve obrigada rapunzel venha vamos para o salão do castelo todos então foram para o salão e começaram a dançar e a se divertir até o dragão drado começou a mostrar as suas habilidades de dançarino enquanto se divertiam branca de neve decidiu ir abrir os presentes eram muitos presentes de todos os tamanhos e cores mas resolveu abrir o de rapunzel primeiro estava muito curiosa para saber o que rapunzel havia feito para ela nossa mas que torre mais linda eu adorei mas assim que branca de neve encostou na torre ela encolheu e foi aprisionada dentro da torre socorro me ajuda estou presa não você viu isso rapunzel e os sete anões viram tudo que havia acontecido e foram rapidamente acudir a branca de neve rapunzel olha essa torre é a torre que camila me aprisionou por anos isso só pode ser coisa da camila mas ela pegou a pessoa errada e o que vamos fazer agora como vamos salvar branca de neve branca de neve conseguia enxergar todos pela janela da pequena torre mas agora para ela eles eram gigantes rapunzel então falou para branca de neve não se preocupar porque eles iriam encontrar uma forma de desfazer o feitiço de camila grado se prepare você vai nos levar para a torre verdadeira rapunzel então montou no seu dragão e foi o mais rápido que pôde para a torre onde ela havia sido aprisionada por camila durante anos na torre vassourinha observava o globo de ouro da bruxa e viu que havia um luz saindo dele e logo avisou camila o globo acaba de avisar que rapunzel foi aprisionada além de presa agora a princesa está pequena como uma formiga vamos pegá-la vassoura camila montou em sua vassoura e saiu voando mas vassourinha levou um susto quando viu algo enorme voando em sua direção oh estou vendo um dragão um dragão enorme não 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 é rapunzel mas quem é que ficou presa na torre então eu não sei vassoura mas temos que impedir este maldito dragão e então camila começou a soltar raios de magia negra no dragão drado enquanto isso o dragão ia desviando dos raios e rapunzel se segurava firme para não cair drado a magia de camila é muito poderosa precisamos chegar na torre o mais rápido possível então drado começou a jogar bolas de fogo na camila e a vassourinha ao ver o fogo saindo da boca do dragão saiu voando de tanto medo pare eu disse para parar vassoura aonde você está indo eu te ordeno para voltar agora agora drado finalmente se aproximou do topo da grande torre e rapunzel fez uma ponte com seus cabelos e entrou pela janela ao entrar pegou a torre miniatura que carregava e a colocou bem no meio do quarto ai por favor funciona isso tem que funcionar a branca de neve tem que sair daí de dentro e ficar livre e a torre miniatura começou a tremer e a emitir luzes de dentro dela e depois disso começou a flutuar no ar e então uma explosão de luz aconteceu e de dentro dela surge branca de neve branca de neve o feitiço o feitiço reverso funcionou rapunzel estou salva muito obrigada vamos vamos voltar branca de neve todos devem estar preocupados com você e então as duas princesas montaram no dragão drado e foram rumo ao castelo de branca de neve os anões e todos os convidados da festa ficaram felizes que finalmente branca de neve estava fora do perigo finalmente o seu presente um colar de flores que fiz com muito carinho feliz aniversário você salvou a minha vida esse foi o melhor presente de todos rapunzel embora as duas princesas morassem em diferentes reinos mesmo estando longe elas sempre se ajudavam porque as princesas sabem que o amor e a amizade são as coisas mais importantes do mundo por outro lado a bruxa camila ficou furiosa ao perceber que havia pego branca de neve ao invés de rapunzel ah eu não acredito o meu plano deu errado de novo isso não podia ter acontecido vassoura mas isso não vai ficar assim em breve terei rapunzel em minhas mãos minhas mãos não Legenda Adriana Zanotto